É o primeiro passo para erguer instituições democráticas na Tunísia. Depois dos três partidos da coligação terem definido as mais altas figuras do Estado, no momento de transição, a Assembleia Constituinte foi inaugurada no antigo Parlamento. Ontem, no país, que é o berço da Primavera Árabe, depois de Mustafa Ben Jafar ter sido nomeado chefe da Assembleia Constituinte e de Ahmadi Jebali, indigitado primeiro-ministro, o presidente designado, Monsef Marzouki, dirigiu-se aos tunisinos. É uma honra para mim ser o primeiro presidente numa verdadeira república do mundo árabe e quero dizer aos tunisinos que devem estar orgulhosos porque fizeram uma revolução pacífica. A Assembleia Constituinte espera elaborar uma constituição, um novo sistema político e organizar eleições dentro de um ano.